Fala, catalisador! Vamos agora para mais uma dica de livro. Dessa vez é o livro A Revolução 80 por 20, 80-20, O Poder da Escolha de Richard Cook. Bom, esse livro, apesar de prometer muito, ele não oferece tanto. Já li excelentes livros que falam muito melhor sobre o princípio 80-20, o princípio de parede e assim por diante, mas vou passar para vocês alguns trechos que foram interessantes desse livro. Planeje sempre antes as três ações chaves do seu dia e cada uma deve exigir um salto significativo ou gigante ao longo de sua rota 80 por 20 na direção do seu destino 80 por 20. Lembrando que 80 por 20 por quê? Se você não conhece, o princípio de parede diz que 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados, então você tem que focar no menos para ter mais. Menos trabalho, mais resultado. Continuando o trecho do livro, para começar, planeje sempre essas três ações chaves. E a habilidade de simplificar significa eliminar o desnecessário para que assim o necessário possa falar, conforme Hans Hoffman. O princípio básico de todo esse livro é menos é mais, menos é mais, menos é mais, menos é mais. E te mostre alguns passos de como trabalhar com aquilo que você tem para obter mais, para ter mais produtividade, mais resultados e assim por diante. E segue o princípio de 80 por 20, o princípio de parede. Catalize sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.